E aí meninada, beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tô aqui em casa, agora são 6 e 10 da tarde E aí recebi uma encomenda ali pelo correio, entendeu? Vou lá buscar e vocês vão me ajudar nessa surpresa Vocês vão ver as crianças que chegaram Você vai seguir comigo nessa trajetória, entendeu? Acabaram de chegar umas encomendas ali E eu vou abrir a caixa junto com vocês Pra ver essa surpresinha que chegaram pra gente, beleza? O tempo tá meio chuvoso Aí pessoal, como é que o tempo tá aí chuvoso? Tempo fechado, tá vendo aí, ó? Caindo uns pinguinhos Mas eu vou mostrar pra vocês Mas aí, ó, vou mostrar pra vocês Vamos comigo lá na encomenda Vamos ver a encomenda que chegou agora Eu quero que vocês me acompanhem Mas, ó, Brasil Pipas Se inscreva, dê like, compartilhe Entendeu? Vamos bombar esse canal O maior canal de Brasília, hein? Maior não Um dos maiores Mas vamos lá Graças a vocês É vocês que têm nos ajudado, beleza? Inscreva aí, deixe seu like Vamos lá comigo? Vamos ver o que chegou pelo correio aí pra vocês? Pra gente? Você vai ver Nossa, é o seguinte Vamos lá Vamos me ajudar, beleza? Colocar a máscara aqui, ó Porque aqui no prédio pra gente sair É só de máscara E aí, como eu tô filmando aqui Me ajudem aí, hein, galera Vocês vão me ajudar Saber o que chegou lá no correio É surpresa, entendeu? Vamos lá comigo Vamos lá Vocês vão me ajudar, hein, galera Nessa trajetória Vou abrir a porta aqui Segurar a onda Vou pegar a chave aqui Aqui, mas vai clarear, beleza? Vou chamar o elevador aqui, ó E aí Vocês vão me ajudar A desvendar o mistério Que chegou É uma surpresa pra vocês Galera Entendeu? Vamos ver qual é o elevador Que vai chegar primeiro aqui, ó Ele chegou e tá vazio, ó Opa E lá Vamos lá, hein, galera Vai estar aqui, ó Beleza? Aí, hein, galera Vamos ver o que chegou Eita, galera Se vocês verem as criancinhas que chegaram Meu amigo Vocês vão ver Calma aí que eu vou abrir aqui Entendeu? Segurar a onda aí Que eu vou ver aqui agora Vamos lá, galera Me ajude aí Deixa eu ligar aqui Aqui é um estoquezinho Que eu tenho ali Nos telequim, beleza? Aqui, galera Aí Aí, meninada Olha o que chegou pra nós aí Vocês vão me ajudar A abrir essa criança aqui, hein? Vão me ajudar a abrir Deixa eu tirar a máscara aqui Que aqui eu tô sozinho Entendeu? Calma aí Que eu vou procurar um negócio Pra abrir essa caixa aqui Uma tesoura Tenha paciência aí, galera Vocês vão ver a brava Vou pegar isso aqui Vamos lá comigo Vamos lá Prepare aí, hein, galera Olha a surpresa aí Pra vocês aí, ó Poxa, desculpa aí Pela filmagem, galera Porque sozinho Entendeu? Deixa eu abrir aqui A criança aqui Vou mostrar pra vocês Aqui o poder Opa Calma aí, galera Vai Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vocês vão ver O que chegou aqui Chegou Nem o ovo não Cuidado o ovo, só Nem o ovo não, galera Nem o ovo não Calma aí, pessoal Me ajude aí Me ajude aí Opa Tá vendo aí, galera? Calma aí Calma aí Vocês vão ver Chegou a brava Aquela que faz barulho No alto Você já sabe O que é, né? Vixe, 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 vixe Aí, galera Aí, galera Chegaram as crianças Hein? Se liga aí Aí, pessoal Olha o que chegou aí Pra gente brincar Olha o que chegou aí Pessoal Pra gente brincar Ih Olha aí, pessoal O que chegou Pra nós brincar As flechinhas Malvadão Hein? E aí? As flechinhas Malvadão E aí? Tem coragem? Será que você consegue Dar uns rela Com a flechinha Malvadão Deixa eu arrumar aqui Direitinho aqui, ó Aí, pessoal Ó Flechinha Malvadão Ha, 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 ha Aí, pessoal Ó Flechinha Malvadão Hein? E aí? Aí Chegaram As perigosas Isso aqui no alto Ó Faz barulho E aí? Tem coragem Fazer um rela Que acontece aqui Flechinha Do malvadão Ó Valeu, galera Ó Se inscreve aí No canal Dê like Compartilhe Flechinha Do malvadão Essa é poderosa Hein? Tamo junto Criança Tamo junto Meninada Beleza? Tchau